Em meio às últimas semanas de articulações para a escolha da nova mesa diretora da Câmara Municipal, não são os novos candidatos que chamam a atenção, e sim a denúncia de uma suposta movimentação para que o atual presidente, Davi Reis do Avante, permaneça no cargo. A Lei Orgânica de Manaus, o conjunto soberano de regras do município, deixa claro no seu parágrafo 1º, artigo 35, que a reeleição do presidente no mesmo mandato é proibida. Para alguns vereadores, como o Amon Mandel, do Cidadania, a base de Davi Reis na Câmara busca mudar a lei. Para isso, são necessários 28 votos dos 41 vereadores. A suposta captação desse apoio aconteceria de forma secreta. Olha, o que se sabe até então é que há um suposto documento circulando ali entre grupos de vereadores, porém, eles só apresentam esse documento, que é físico, para vereadores que eles sabem que vão assinar e apoiar esse documento, esse requerimento para a mudança da Lomã. Um dos apoiadores da reeleição de Davi Reis, o vereador Raulzinho, do PSDB, afirmou que não há nenhum tipo de união em prol do atual presidente. Apenas a manifestação individual de alguns parlamentares que, assim como ele, acreditam que Reis deve continuar à frente da casa. Raulzinho também afirmou que o Tribunal de Contas do Amazonas, o TCE, deu um parecer positivo para a possível mudança na legislação da Câmara. É uma regulamentação que dá direito, que já tem o parecer do TCE, que dá direito a presidentes, no caso da cidade de Manaus, mudarem a sua lei para que possa dar o direito ao presidente atual ser candidato a uma reeleição. Procuramos o Tribunal de Contas e, em nota, o TCE informou que não tem a responsabilidade de emitir parecer sobre o Legislativo Municipal. Havendo ou não articulação política para mudar a lei, 22 dos 41 vereadores são contra a mudança. Entre eles, o terceiro vice-presidente da Câmara, Caio André, do União Brasil, e o líder da Prefeitura, Marcelo Serafim, do Avante. Não permitir que haja perpetuação do poder. Isso realmente é prejudicial a qualquer regime democrático. Não é diferente aqui na Casa Legislativa de Manaus. Você mudar uma lei de uma cidade do tamanho de Manaus para atender um único interesse é uma covardia com a cidade, é uma covardia com os munícipes e isso a gente não vai fazer e não vai aceitar. Nós procuramos o presidente Davi Reis para questioná-lo sobre a suposta movimentação e saber se ele quer, de fato, permanecer no poder. Tentamos ir até o gabinete dele, porém, mais uma vez, não fomos recebidos pelo vereador. A assessoria de Davi Reis nos informou que ele não vai se manifestar sobre boatos. Segundo os especialistas em direito constitucional, o problema não é mudar a lei, e sim o momento em que essa mudança é proposta, a menos de um mês da eleição na Câmara Municipal. A Lomã, para a cidade, é como se fosse a Constituição para o país. É ela que traz o regramento básico do município. Então, alterar a Lomã e alterar o regimento interno em cima da hora é algo muito estranho e deixa o cidadão da cidade de Manaus ter que ficar preocupado. Para esse promotor de justiça, a lei é clara. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, essa proibição de recondução no mesmo mandato aplicável ao Congresso Nacional é uma norma de reprodução obrigatória, ou seja, não é compatível com a Constituição Federal a mudança de uma lei orgânica, a mudança de um regimento interno para permitir a perpetuação da mesma pessoa no cargo de presidente ou de membro da mesa receptora de uma Câmara Municipal. Assim, caso tenhamos a mudança da lei orgânica do município de Manaus para viabilizar a perpetuação de um dos membros da mesa receptora para o mandato seguinte, estaremos diante de uma modificação inconstitucional, diante de uma violação da Constituição Federal. Mesmo constitucional, a população manauense não aprova a reeleição. O seu Francisco André é vendedor ambulante de salgados e diz que o que está na lei é para ser cumprido. O certo é continuar com a lei de dois em dois anos, não trocar. Porque aí o povo pode mudar, o povo pode aceitar a opinião de todo mundo. O seu Ubiratã Pereira é gerente de bancas há mais de 35 anos. Ele também não acha correto mudar a lei para que o chefe do Legislativo Municipal continue no poder. É, porque se for dois anos, é dois anos. Se ele quiser botar outra lei para quatro anos, isso também eu não acho de acordo não. Se é dois anos, ele tem que cumprir mandado de dois anos. A eleição para a nova mesa diretora da Câmara Municipal vai acontecer na primeira semana de dezembro. Até agora, oficialmente apenas Rodrigo Guedes, do Republicanos, e Jaildo Oliveira, do PCdoB, oficializaram a candidatura para a presidência. A nossa equipe também procurou o prefeito, Davi Almeida, para saber o posicionamento dele sobre as possíveis movimentações da Câmara. Mas ele também não nos atendeu.